Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui apresentar para vocês a letra do alfabeto, a super poderosa A letra que possui quatro sons diferentes Vocês sabem de que letra eu estou falando? Exatamente, estou falando da letra X A letra X possui quatro sons diferentes Ela possui o som da letra Z Ela também pode possuir o som da letra CH E ela também pode possuir o som de SS e CS Vamos analisar agora as palavras e identificar qual é o som que o X representa nessas palavras Vamos lá? Agora crianças, nós vamos conhecer algumas palavras que é escrita com X Mas que tem o som de outra letra, tá? Como já falei, o X pode apresentar o som de Z, o som de SS O som de CS e o som de CH Vamos começar com as palavras que o X apresenta o som da letra Z Nas palavras exemplo, exame, existir e exuberante O X apresenta o som da letra Z Vamos ler novamente? Exemplo, exame, existir e exuberante Se eu retiro o X e coloco a letra Z Não vai modificar o som na palavra Mas vai modificar a grafia A grafia vai estar com a escrita errada Então, essas palavras eu preciso escrevê-las com X Mas tem o som da letra Z Agora vamos ver palavras que é escrita com X Mas que tem o som de SS Nas palavras excesso, excelente, exceção e exceto Nós encontramos o X com som de dois S Observe lá Exeto, excelente, exceção e excesso Observe aqui Que se eu retiro o X e eu coloco os dois S Também não vai mudar a pronúncia da palavra Eu vou conseguir ler Excesso, excelente, exceção e exceto Mas a grafia estará errada Por quê? Essas palavras são escritas com X Mas tem o som de SS Vamos ver agora palavras escritas com X Mas que possuem o som de CS Qual é o som que o C e o S tem? Vamos voltar na consciência fonológica E vamos ver qual é o som que a letra C tem Vocês sabem qual é o som que a letra C tem? E o som da letra S? Vamos relembrar os sons das letras? Porque a letra ela possui um nome E ela possui um som No caso da letra C Ela se chama C E possui o som C C C Observe bem, ó Ela se chama C Mas o som dela é C C C E a letra S? O nome dessa letra é S E o som que ela tem é S S S Então o X nessas palavras vai vir com o som do C e do S Juntas nós vamos ler como X Vamos lá? Vamos lá? Nas palavras box, tóxico, axila e fluxo Nessas palavras nós encontramos o X com o som das letras C e S Entenderam? Agora vamos analisar um nome Agora vamos analisar as palavras em que o X tem o som de CH Agora eu fico aqui na dúvida Será que foi o X que roubou o som do CH Ou o CH que roubou o som do X? Quem sabe? Agora vamos ver as palavras em que o X roubou o som do CH. Vamos lá? Nas palavras ameixa, caixão, faixa e baixo, o X apresenta o som do CH. Observe lá. Ameixa, caixão, faixa e baixo. O CH tem o som do X e o X tem o som do CH. O CH. Engraçado isso, né? Quando a gente alfabetiza e apresentamos a letra X e o som que o X apresenta, nós falamos que o X apresenta o som do CH. E o CH também tem o mesmo som. Quando apresentamos o C junto com o H, nós também falamos que tem esse som. Sabe quando a gente pede silêncio a alguém? O que a gente tem que fazer, ó, é o som do X e também o som do CH. Agora nós vamos fazer uma revisão das palavras em que o X apresenta sons diferentes. Vamos lá? Encontramos nas palavras box, tóxico, axila e fluxo. X com som de CH, encontramos nas palavras ameixa, caixão, faixa e baixo. Então, pessoal, por hoje a aula foi essa. Finalizo a minha aula com uma das exortações de Marco Aurélio que fala sobre o tempo. O tempo que a gente tem aqui na Terra. O que você está fazendo com o seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Não se deve perder tempo. Então, não apenas porque cada dia nos aproxima da morte, mas principalmente porque podemos perder, de repente, a noção das coisas e a capacidade de reflexão. Pense nisso. Beijos e abraços mágicos e até a próxima aula com magia de ensinar. Ah, curtem o canal e se inscrevam também, tá? Não se esqueça. Tchau. Tchau.